Bom, gente, hoje eu vim fazer a resenha deste cremezinho aqui, ó. Ele é da Salon Line, tá bom? Custou bem carinho, tá, gente? Então vamos lá pra essa resenha de hoje que tá babado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal! Pra você que é novo, seja mais bem-vindo ainda, né? Seja bem-vindo, 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 bem-vindo! Eu acabei de tirar o meu cabelo da toalha e já tá começando a ficar seco, gente. Pra vocês terem uma noção de quanto que tá fazendo calor aqui, gente. Você deve já conhecer, né? Eu acho que não tem nenhum brasileiro que não conhece a Salon Line. Mas se eu tiver, perdão. É da linha SOS Cachos. Então essa é a minha linha preferida da Salon Line, tá, gente? Ele é de coco, tratamento profundo, ele é um creme para pentear, é brilho extremo, controle de frizz, ultra desembaraço, hidratação nutritiva, anti-ressecamento e reparação. Gente, tem muita coisa aqui no negócio. Filtro UV, sem chave, uso diário e ele tem óleo e manteiga de coco. Ele é com todos os tipos de curvatura. Ondulada, cacheada e crespa. As únicas duas partes ruins que eu li aqui, gente, é que é 300ml, pestantão de cabelo, olha só. Aí não dá, né? O preço dele foi o preço do rim. Se eu pudesse, assim, comprar um rim, eu podia comprar com o preço desse creme aqui. Desse tamanho, gente. Custou R$17,50. O produto da Salon Line aqui é muito caro, vocês não têm noção. Eu abri aqui, ó, e o cheiro dele é um cheiro muito gostoso. É pouco para muito cabelo. A consistência dele é uma consistência, assim, bem... parece que tem bastante óleo, sabe? A consistência dele, tá vendo? Eu diria que é uma consistência um pouquinho mais pesada, gente. Eu não diria que isso aqui nem é média, nem leve, não. Então eu já vou dar uma passada, assim, por cima. Vou dar uma passada, assim, por cima para já pentear, né? Para dar aquela desembaraçada que a gente ama, que a gente necessita. Vou passar uma gotinha em cada mecha. Porque é pouco creme, gente. Enquanto você vai passando, fica o cheiro tão gostoso no cabelo, dá vontade de comer. Sabe? Mas eu não sei se meu cabelo está preparado para receber esse creme, não. Ah, que dor. Já vou começar a fazer a fitagem aqui com a escova mesmo, tá? E como vocês podem ver, fica bem encaixadinho, né? Fica bem encaixadinho. E agora é só fazer o cabelo todo, né, gente? Gente, eu tô com muita espinha. Olha só para vocês verem. Olha aqui, gente. Se que vocês não veem minhas costas. Tá com muita espinha. Mas esse, vocês podem ter certeza, que é um dos últimos vídeos que vocês vão me ver com espinha. No nome de Jesus. Vai passando, assim, e me lembra muito esse daqui, ó. Eu tô deixando aqui no card, mas confere no final do vídeo, porque assim você assiste meu vídeo aqui para saber como foi o resultado, entendeu? Aquele de queratina, sabe? Que é da Salon Line também. E é da mesma linha da Salon Line, que é SOS Cachos. É o que eu mais gosto, gente. Só tem creme bom. Bom, geralmente esses cremes da linha SOS Cachos deixam meu cabelo tão cacheado, mas tão cachado, tão definidinho, gente, que chega em colher. Vocês sabem que meu cabelo bate bem para baixo da bunda, né? Eu fico, assim, amando porque tá muito cacheado, mas odiando porque tá muito embolido, sabe? É triste, não é fácil não. Eu amo tanto esses produtos da Salon Line, né? Essa é a linha que eu mais gosto da SOS Cachos, sabe? Parece que ela tem bastante óleo na composição. Todos os cremes dessa linha parece que tem bastante óleo. E o cabelo da gente que é cacheado, crespo, ondulado, gosta de óleo, vocês sabem, né, gente? É necessário. Então por isso que eu gosto demais e dá super certo no meu cabelo. Eu acho que esse daqui também vai dar. Vamos ver, né, no final. Meu sonho era ser embaixadora da Salon Line, sabe? Mas eu tô vendo que isso não vai acontecer não. Acho que eu vou ter que criar minha própria marca. Essa aqui é aquela parte que eu nunca achei, né? Vou falar um negócio com vocês. Ultimamente eu tô andando num cansaço. Um cansaço físico, sabe? Eu não sei não como é que eu tô cansando, gente. Aonde que eu tô andando uma coisa pra cansar? Eu fico o dia inteiro dentro de casa. Não trabalho. Faço vídeo pro YouTube, né? Mas não é tão pesado assim. Às vezes é. Quando eu tenho que mandar vídeo em cima da hora, tipo esse. Já estamos acabando, gente. Eu tô sentindo que o meu cabelo tá bem pesadinho, viu? Não lembro do outro ter sido tão pesadinho assim, não. Agora eu vou passar assim por cima, porque vocês sabem, né? Que eu não gosto nem um fiozinho fora do lugar. Tá, terminei, gente. Ficou assim. Tá assim. Tá bem bonitinho. Agora eu vou esperar lá fora, gente. Que ele não dá pra ficar aqui dentro desse quarto, não. O calor, viu? Espera aí um pouquinho, tá? Que eu já volto. Bom, né? Vamos lá ver o que ele cumpriu e o que ele deixou de cumprir. Ele tá bem levezinho também. Tá vendo? Não é só. Tá bem com movimento, ó. Não tá pesado, não, sabe? Comente bem macio. Então eu amei esse creme, gente. Amei. Com aquele de queratina, esses dois parecem demais. Assim, não é igual, né? Mas parecem muito. É isso, gente. Ó, vou arrasar. Cheguei pra te arrasar. Essa parte do frizz não deu tão certo. Por quê? Porque eu não esperei secar naturalmente. Eu sequei no secador. Então talvez seja por isso que eu dei uma olteada, né? Porque vocês sabem. Quando a gente deixa secar naturalmente, o nosso cabelo tende a não ter muito frizz. Mas quando a gente seca no secador, ele faz o quê? Seu cabelo dá aquela enxada porque o creme evapora. Então é bom você deixar no modo durinho primeiro pra depois bater o secador. E o que que eu fiz? Bati o secador sem estar no modo durinho. Então eu acho que foi por isso que ficou um pouco frizzado em algumas partes. Né? Mas tirando isso, ele é perfeito, gente. Olha, gente, tá nutrido, tá hidratado, né? Tá brilhoso, como vocês podem ver. Tá muito definido. Algumas partes ficaram bem frizzadinhas, assim. Os cabelinhos do lado de fora. Não sei se tá dando pra vocês ver. Olha só. Acho que só essa parte do frizz mesmo que ele não foi. Lá essas coisas. Ele não transfere pra mão aquele sentimento grosso, assim, sabe? Mas sim uma oleosidade. Bastante, sabe? Bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui na parte de trás, né? Porque esse canal sem jogar... No Enem, Carol. E aí E aí E aí E aí, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostou, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra não perder nada. Quando você ativa as notificações, sempre vai cair vídeo novo aí no seu celular, entendeu? Então ativa as notificações, me segue lá no Instagram, que é esse que tá passando por aqui, ó, esse aqui é o meu Instagram, confere os cards, não se esquece que tem muito vídeo importante aqui que eu sempre deixo nos cards, tá bom? Fica agora com esses dois vídeos que vêm por aqui e é isso, beijão, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!